Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town. Eu deixei passar um tempo aqui, eu fiz algumas coisinhas e acabei sem querer esbarrando em uma coisa que eu não esperava encontrar nesse mapa. Como vocês podem ver aqui, eu dei uma alisada aqui no mapa, nessa parte de trás aqui, o Templo do Fogo está aqui. Tem bastante ouro aqui nessa parte, eu não tinha nem tocado, tinha duas jazidas de ouro aqui, uma aqui e uma aqui. O que acontece? Eu comecei a alisar o mapa aqui, inclusive minhas moedas vermelhas foram para o saco. Eu falei assim, vou alisar logo os cantos. Comecei a alisar o cantinho aqui, fui puxando, cheguei ali no canto, comecei a alisar esse outro lá. Porque aqui vai sair caro, as montanhas vão sair caro para alisar, então vai demorar um pouquinho mais para chegar naquele lado ali. E aí quando eu cheguei aqui no canto, adivinha com o que eu me deparei? Um biominha de deserto aqui no canto, inclusive eu já até plantei os cactos. Um biominha de deserto aqui no canto. Aí que beleza. Então agora a gente vai ter o cacto. Eu achei que já tinha desistido já, eu já tinha desistido. Mas agora temos cacto ali disponível. Eu já plantei, já está no esquema já para colher. Mas eu acho que eu vou ter que colocar a fazendinha que vai tirar o cacto no meio. Vocês podem ver que eu estou... Peraí, deixa eu até fazer agora já isso. Três, né? Assim. Aí. Ela vai pegar tudo, ela devia ter medido primeiro, né? Cabeção. Ela vai jogar ela mais para cá e ela pega... Vou jogar ela aqui, ó. Ela pega tudo e ainda pega mais os cantinhos ali, ó. Então é aqui que eu tenho que pôr ela. Aqui, ó. Aí. Olha assim. Fazendinha. Esse. Precisa de 10 caras aqui? Acho que não, mano. Tem aqui um... Três não é o suficiente. Eu vou começar a armazenar esse cacto. Para levar ele daqui para qualquer outro lugar vai ser complicado, viu? Não vai ser fácil, não. Ele está no cantinho da tela. Deixa eu procurar aqui o cacto. Talvez tenha mais bioma de deserto, se eu continuar aumentando aí. É que minhas moedas vermelhas começaram a baixar demais, né? Aí eu fiquei com medo, né? De torrar logo tudo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a armazenar. Eu vou meter um celerão aqui, ó. Assim. E vou colocar aqui uma calha puxando ele. Já para cá. Dois de altura. Ó, inclusive, ó. Acho que foi o Ivandro. Não foi o Ivandro, não. Foi o Gabriel, desculpa. Gabriel. Ele falou que ele está conseguindo snappar a esteira, o negócio direto na construção. Eu não consigo, mano. Fica X, ó. Se eu tentar puxar aqui, não vai, ó. Não vai. Se eu começar do chão. Se eu começar do chão e puxar. E aí apertar o 1. Aí eu consigo levantar. Ó, tá vendo? Só que eu não consigo baixar a parte de cá. Olha, ele baixa tudo, ó. Tá vendo? Ou ele baixa tudo de uma vez. Ou ele levanta tudo de uma vez. A ponta ali eu não consigo movimentar. Aí qual que eu consigo snappar? Eu consigo snappar os andames. Aí eu consigo pôr o andame aqui, ó. 1, 2 de altura. Coloco o andame aqui. Aí sim, agora eu consigo puxar a calha daqui de cima, ó. Vou até virar a câmera aqui. A ver se vai dar o snap aqui. Não, acho que nem sem a calha do seu negócio lá do outro lado, lá vai dar snap. Depois você me mostra como é que é essa mágica aí, Gabriel. Ó, tá vendo? Nem assim, vai, ó. Olha lá. Apesar que aqui se eu apertar o 1, vai, né? Aí, ó. Aqui vai. Mas aqui eu já tinha a altura lá do outro lado. Aí, perfeito, ó. Já tô armazenando já o cacto. Seria interessante eu levar esse cacto. Não, vamos armazenar mais aqui. Pegando tudo? Pegando tudo. Pegando toda essa área aqui. É, o cacto não coloca terreno de cultivo, né? Terreno de cultivo, é. Vai terreno de cultivo no deserto, não. É só... Vai água. Sabia que água, não. É, o cacto vai bastante água, tá certo. Tô viajando. Ele... Não é que ele vai bastante água, né? Ele consegue drenar aí toda a água que ele precisa. Um. E aqui. Cubinho. Um pra cada. Dois. Três. Nem precisava de tudo isso. Eu acho que um poço só dá conta. Como é que faz? Ele molha o terreno? Nunca vi se ele molha o terreno do deserto. Porque o cacto eu nunca plantei, né? O cacto veio depois que eu parei de jogar. Né? Que eu parei de gravar as séries. Então eu não parei pra olhar o cacto direitinho como é que ele funciona. Mas aparentemente... É, a água ele adiciona. Provavelmente adiciona fertilizante também. Mas não vai ser o caso aqui. Não, pelo menos por enquanto, né? Aí, beleza. E agora a gente tá produzindo o cacto. Como é que a gente vai levar ele pra lá? Provavelmente com a maria fumaça, né? Muito provavelmente com a maria fumaça. Deixa eu ver aqui. O que a gente precisa fazer agora? Lembrei. Eu coloquei pra agilizar as pesquisas aqui. Né? Mais duas escolas. Né? Já tão aqui no esquema já as duas escolas. Tão aqui em volta. Inclusive eu vou tirar... É... Essa daqui. E essa daqui. Vamos ver essa parte aqui. Aumentar a área. Essas que fica... Suspensa... A gente não consegue remover, mano. Essas que ficam suspensas. Tem que colocar com um bloquinho só. Aí consegue, ó. Se aumentar a área, você já não consegue, ó. Tá vendo? Porque ela tá suspensa. Aí. Aqui a camerazinha. E essa aqui deu ruim, hein? Ah, tá. Essa aqui. E agora? Fugou essa aqui, viu? Não era pra ter tirado a parte de baixo. Tirei a parte de baixo dela. Vou aumentar aqui essa área aqui de... Aplanar esse terreno aqui em volta. Aí a escola já tá no lugar certo ali. O que que você tá planando essa área maior pro lado aí, Marcelo? Vai mexer com os cristais já já. Eu prefiro começar pelo de terra. Tem gente que prefere começar pelo de ar. Mas eu prefiro começar pelo cristal de terra. Aí, perfeito. Então, vamos colocar mais uma escola... É... Aqui. Mais uma escola aqui. Bom? Muito bom. Aí agora eu consigo pôr... Essa mesma configuração aqui, ó. Ó. Aqui no painel aqui de esteiras. Aí. Um, dois, três. E outro aqui, ó. Ó, o bichinho. Aqui já pega, né? Pega. E outro aqui pra... E pro mágico de resistência. E aqui também. Pega aí. Mágico de resistência. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? É... As pesquisas eu já fiz... Não, opa. Tá na escola. Pesquisas eu já fiz. É as que tinha pra fazer. Só falta agora as pesquisas de purificação. Né? Eu liberei, eu refinaria elemental. Então agora eu já posso começar a refinar esses cristais aqui pra poder produzir... É... As poções, né? Poções de mana aqui. O éter, né? Na verdade. Ele... Se desloca por... Eu vou... Eu vou... Acho que... Peraí, deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. A mina. Vou colocar a mina aqui. E aqui a gente já começa a desenvolver o nosso... Nosso layout. E aqui ela fica boa. Aqui... Ixi, perfeito. Ó. Perfeito. Ela vai ficar aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a refinaria elemental, né? Aqui. Foi a que eu liberei com a última pesquisa. Em vez de eu fazer uma só... O que eu vou fazer? Eu vou fazer umas quatro, né? Uma... Duas... Três... Quatro. Se eu colocar seis, eu vou gastar um... Um trabalhador a mais do que eu gastaria colocando cinco... Em uma só. Então eu acho que seis é um bom número. Aí, beleza. Agora eu puxo aqui. Pra cá. Beleza. Qual que vai ser a receita? Todas as receitas, porque depois eu vou copiar. Então eu deveria ter fazendo até diferente. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. E aí pra não ficar clicando de um em um. Vou deletar essas daqui. Aí. Esse veio com tudo copiado. Não. Não é assim que copia a sua besta. É Ctrl-C. Aí. E aí, peraí que eu fiz besteira. Você. Aqui. Aqui. Outra aqui. E... E outra aqui. Vê? Aí, ó. Já copia já com tudo. Acho que só não copiou com o impulsionador. Com o impulso do vapor, né? Interessante colocar que é um ganhozinho a mais na potência. Aí eu faço um outro sistema separado de vapor. Até porque o meu vapor já não tá dando conta já. E aqui eu saio colocando um impulsor pra cada lado, né? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E... Um pra cá. Beleza. A mina tem que ser sempre 10, né? A mina. Cada um dá um de força de trabalho. Então faz muita diferença. Um a mais. Aqui dá pra perceber que talvez falte, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar. Isso aqui. Dar o Ctrl C. Né? E aqui subir. Um. Dois de altura. Tá legal. Não consigo dar Snap. É a mesma coisa. Eu não consigo dar Snap nem com a altura correta. Tá vendo? Nem que encoste ali, ó. Eu não consigo nem no Ctrl C e Ctrl V. Olha lá. Ó. Não adianta. Coisa, não? Tá. Beleza. Um andame aqui. Dois. E outro andame aqui. Já tá na altura certa, né? Porque eu já... A gente vai ter a certeza de que vai conseguir suprir tudo, né? Não vai... No final lá não vai gargalar. Pra cada lado. Beleza. Baixo ali eu fiz certo? Fiz, né? Fiz. Aí o impulsor pra cada lado. Tudo ok. Beleza. Aqui já tá no esquema. Mas peraí, Marcelo. É simples assim pra refinar? Não. Não é. A gente precisa do cristal de mana. Aquele que tá chegando até aqui pela escola, né? A escola tá trazendo o cristal de mana pra cá. Ou não? Ah, eu não trouxe? Fiz aqui de... Durava que eu tava trazendo... Ah, tá. Tô na visão errada. Desculpa. Aqui, ó. Eu tava na visão de tubulação errada. Aqui, ó. O cristalzinho de mana já tá no esquema aqui. Só que antes de fazer o cristal de mana, eu já vou providenciar aqui... É... Três... Três carregador pra cada um. Lembra que no episódio passado eu comentei a respeito de ter ficado inútil a transmissão de mana no jogo? Realmente, o desenvolvedor vai ter que rever isso. Porque agora no jogo você pode simplesmente pegar o carregador e usar ele direto no sistema. Antigamente o carregador não aceitava tubulação de mana. Ele só aceitava esteira. Então você tinha que usar o transmissor e o receptor pra tirar a mana de dentro dos tubos. Carregar por esteiras. E depois voltar de novo com o transmissor de mana pra dentro dos tubos. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Vou usar dois pra cada? Ou um pra cada? Ou três pra cada? Acho que eu vou... Vou começar com dois pra cada. Três. Cada um acomoda quatro, né? Cada um acomoda quatro cristais. É bom que ela fica compacta que aí eu consigo colocar ela em qualquer lugar depois. Essa blueprint aqui, ó. Eu já tô criando uma blueprint aqui pra refinar todas as outras joias, tá? Então depois eu só vou copiar e colar. Aqui já tá certo, aqui tá certo. Beleza, agora eu preciso da tubulação. Vamos lá, agora é a parte que tem que ir com calma. Tá. Pra cada... Eu não consigo... Tá me trolando aqui. Aí. Beleza. Pra cada um desses... Desses caras aqui, vai ter uma entrada, né? Então eu posso puxar um tubo aqui, que vai ser a entrada, que vai dar alimentação. E outro tubo aqui, certo? E aí eu vou clicar. Vou jogar um pra cada aqui dentro aqui, ó. Vou entender já já. E... E aqui. Aqui é a mesma coisa. Então aqui vão ser as entradas de cristal de mana. Um aqui. Aí. E aí, esse cristal de mana, ele já vai cair direto aqui dentro aqui, ó. Limba. E aí ele vai carregar. Ele vai entrar carregado aqui, tá? E aqui é a mesma coisa. Limba. Tá, então. Mais um pra cada. É... Aqui precisa. É, precisa. Eu tô usando dois pra cada, né? Então mesma coisa. Poderia só fazer de um lado e copiar a blueprint, tá? Mas eu prefiro fazer assim pra vocês verem o que eu tô fazendo. Eu tô carregando os cristais nas refinarias agora. Tá? Só que depois de carregado, esse cristal, ele vai precisar sair. Então eu simplesmente vou fazer uma tubulação que ela vai devolver pra cá, pra esse sistema. Simples assim. Vai gargalar? Vai gargalar? Não sei. Tá? Vamos fazer e já já a gente descobre. Tá? É bem simples lidar com mana hoje em dia no jogo. Já foi muito complicado. Tá? Hoje em dia é bem mais simples. Conecta aqui, conecta aqui e aqui. Esse é o básico do sistema. Esse é o básico do sistema. Pra separar melhor, eu posso colocar um divisor aqui, ó. Assim. E pra não levar tudo pra um lugar só de uma vez, o que eu posso fazer? Eu posso ir colocando divisores aqui assim, ó. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Porque aí vai ficar intercalando os cristais. Aí, ó. Queima. Se você não pôr o divisor, ele vai na prioridade da tubulação. Tá? Basicamente é isso aqui. Agora a gente vai suprir essa necessidade de joias aqui, né? De mana. Puxando esse cara aqui, ó. Lembrando que vai entrar no sistema carregado, né? Ó. Carregando tudo. Vou deixar entrar uma quantidade aí até gargalar. Depois a gente remove o excesso. Deixa, deixa ir tramando. Não se preocupa não. Depois quando você deletar, volta tudo pro seu armazém. Não se preocupa. Vai tudo pra sua base. Cada gema que você recarrega, ela demora 4 segundos, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Cada uma, ó. Vai 4 de força de trabalho e 2 moedas. Tá vendo? Tá marcado aqui, ó. 4 de força de trabalho. Então são 4 segundos. Porque ela só trabalha 1 por segundo. Dá pra aumentar? Depois dá? Dá. Tem. Depois dá pra você dar uma bufada nisso aqui. Mas no momento não dá. Então você trabalha com 1 por segundo mesmo. Então aqui, ela vai dar entrada em 4 joias descarregadas, tá? E vai carregar elas durante 4 segundos usando 2 moedas amarelas. Beleza? Então aqui já tá líquido e certo, né? Só que o que tá acontecendo aqui não tem saída ainda. Então vamos providenciar aqui uma saída. Colocando um celeirinho aqui. Certo? Ah, Marcelo, mas agora sim. Opa, opa, opa. Pera aí. Vou colocar aí. Pera, papai. Põe o negócio afastado, Marcelo. Celeirinho só tá bom. Dá aqueles upgrades macetosos aqui. Aí, boa. E aí o que eu vou fazer agora? Ah, Marcelo, como é que você vai levar o material pra ir pra dentro agora? Você encheu de tubulação? É porque o zether você pode carregar ele com tubo de fluido normal, de madeira. Então, opa. Só escolher aqui o tubo, né? Ai, como eu odeio essa busca do jogo agora. Antigamente era tão mais fácil. Então aqui o que eu vou fazer? Vou simplesmente puxar a tubulação. Aqui. E assim. Aí eu coloquei... E aqui. Pronto. Tá feita a minha produção de ether. Aí, que beleza. A blueprintzinha do esquema. Tudo certo. Agora eu preciso acertar aqui a parte da mana, né? Pra ver como é que tá o gargalo aqui. Onde é que tá travando. Ó, tá vendo que tem joias paradas aqui? Ele já vem por padrão nesse sistema entra e sai. O que é esse sistema entra e sai? É nada mais, nada menos do que a gema vai entrar de carregada e ela só sai descarregada, tá? Ele não deixa passar a gema carregada. Tá? É dessa forma que funciona. Tá? Ele não deixa passar se tiver carregada. Olha lá. Ele tá segurando, ó. E aqui atrás só ficam as descarregadas. Tá vendo que deu uma gargalada aqui nas descarregadas? Ó, vou apertar a tecla J aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui de gema aqui nesse aqui. Ó, tem 20 nesse, tem 20 nesse, 20 nesse, 20 nesse, 20 nesse, nesse e nesse. Então carregada já tem 20 em todos. Tá? Então o sistema tá funcionando ok. Tá carregada já tem 20 em todos. Vamos dar uma olhada aqui. O maior risco aqui que a gente corre é formar um gargalo aqui de gemas... De gemas descarregadas, tá? Então como a gente já sabe que tem 20 em cada, eu aperto a tecla J aqui e dou uma limpada nas descarregadas, ó. Ó, limpei as descarregadas. Agora só tem carregada. Limpei, limpei. Aí, boa. Vamos ver como é que tá aqui. 20 tá produzindo. Olha lá. É que é lento mesmo, tá? São 10 segundos. Olha lá, são 10, 10 forças de trabalho. Como a gente só tem uma, 10 são 10 segundos. Então é um pouco lento mesmo. E aqui já era. Aqui não tem como dar erro mais, ó. Tá perfeito aqui, ó. Já era. Viu como é simples? Tem segredo, mano. Ó, já tô com... Vixe, já tô com mais de 300 já lá a velocidade que tá subindo aqui. Ah, beleza. Mas e aí, Marcelo? O que que eu faço com essa porcaria aí? Então, o Ether, você pode tanto vender ele no mercado, quanto você pode usar ele pra fabricar as famigeradas joias, né? As gemas, de fato, né? Porque isso aqui é só o cristal. E onde é que eu fabrico isso? Nos templos. Tá? O templo de terra, ele tá por aí. Cadê o templo de terra? Aqui, ó. Pertinho, até. Ó o templo de terra aqui. E ele faz o mesmo pedido, ó. Ele pede 8 Ether de terra, tá? Ele pede 2 cristal de mana, 10 moeda roxa e 4 de força de trabalho. E o resultado é 1 cristal de terra. Tá, mas só que é só fazer o sistema de mana? Não. Nesse aqui não tem sistema de mana. Ele vai consumir, tá? Se fosse sistema de mana, ele mostraria aqui na frente dele, aqui do cristalzinho aqui, o cristal de mana usado. Tá? Não é o caso aqui. Aqui ele realmente vai consumir o cristal de mana. Então já vamos puxar pra cá o cristal de mana. Né? Eu vou puxar daqui mesmo, ó. Opa, vapor não, Marcelo. É aqui no 3, aqui os tubos estão todos disponíveis no F3. Então, é nessa reta aqui, ó. Levar a mana pra lá direto. Beleza. Mana tá entregue. Agora a gente vem aqui na tubulação. Madeira. E puxa. Madeira pra cá. Posso colocar no mesmo lugar o conector de vapor e o de... Ah lá, já tá vindo já. E aqui eu vou começar, enfim, a armazenar os meus cristais. Só que primeiro eu vou dar uma acertada nesse terreno aqui, que depois vai ficar tudo reto, né? Se eu não fizer agora... Acho que mais dinheiro aqui, hein? Aí, pelo menos, pra eu poder colocar meu... Puxa, Maria. Sobrou 19k. Marcelo, você não vai usar a nova mecânica aí de cidades e tudo mais? Eu tô aprendendo ainda. Eu tô aprendendo. É um negócio que você tem que dar um pouco mais de atenção aí no jogo, porque não é tão simples quanto parece, não. Porque você vai ter que pensar bem a maneira como você vai construir agora. Não é só ficar colocando casinha, não. É... Tubo de fluido... Não. Aqui vai ser... Eita, peraí que eu fiz besteira, porque aqui... Aqui eu posso tirar com tubulação de mana. Já ia falar besteira, né? Aqui é tubulação de mana. Então, tubulação de saída. Engola aqui. Olha lá. E com isso, eu já tenho... Comecei a armazenar os meus... Meus cristais de terra, tá? O rate de produção é esse aqui, tá? É esse aqui. Depois dá pra dar um boostzinho, mas é lento mesmo. Então, quanto antes você começar, melhor. Agora eu venho aqui. Dou aqueles upgrades aqui macetoso. Pronto. Perfeito, ó. Já tô produzindo. Tá incessante a produção. Não para de chegar éter de terra. E eu já tenho 18 cristais. Pra que serve o cristal de terra, Marcelo? O cristal de terra serve pra você fazer a pesquisa, não é? Não, a pesquisa vai éter. Inclusive, deixa eu trazer o éter pra cá também, pras pesquisas. Já ia esquecendo. Vezinho aqui. Isso aqui. Eu vou precisar do éter pra fazer as pesquisas. Então, vai... Éter pra cá. Éter pra cá. E um éter pra cá. Revisor. Aí. Iniciou a pesquisa? Pra sim. Selecionei receita aqui. Aí. Aí, purificação da terra. Iniciada a pesquisa. Depois eu posso tirar, tá? O éter aqui é só pra fazer a pesquisa. Depois a gente tira isso aqui. Tá? Pra não faltar. Talvez aqui a gente pode até aumentar a produção. Mas eu acho que 6 é o suficiente. Porque aí o restante dessa produção aqui a gente aumenta com a produtividade mesmo. Mas como eu falei pra vocês, eu ainda tô tropeçando nas mecânicas, né? Vai devagar e a gente chega lá. Acabou de mudar. É meio complicado mesmo da maneira que tá agora. Mas é melhor. Tá? Já vou deixar aí a cantar a bola pra vocês. É realmente melhor. Ok. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Ó. Eu construí mais 10 casinhas aqui. Né? Só pra dar o upgrade. Mas elas pararam no nível 4. Ah. Não entregou madeira. Pera aí. Tá. Aí, mano. Entrega? Ah. Aqui tá upando daqui pra cá. 7. 8. Aí eu vou ganhando população. Olha lá. 402. Depois que a casa tá upada, já era, tá? Você não precisa se preocupar aqui e a tua população não desce de volta, não. Então, você pode usar a cidade principal aqui pra upar as casas. Depois você troca elas de lugar sem problema. O mais importante do nível da casa é a população que ela dá, né? Aí, boa. Agora eu tiro aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Aí. Até aqui. Falto armazenar a madeira aqui. Armazém. Aí. Feito. Aí, agora sim. 408 de população. Como é que tá aqui? Aí, beleza. Eu tô com 100 cristais já. Pra que que serve o cristal, Marcelo? Principalmente pra parte de plantação. O de terra, né? Principalmente pra parte de plantação. Eu não liberei ainda o impulso. Terra. Mas o pasto, se eu não me engano, ele usa cristal pra upar. Então, se eu for no pasto aqui, ó. Próximo upgrade, ó. Mil moedas e 20 cristal de terra. Esse último upgrade aqui do pasto aqui é meio estranho. Esse último upgrade do pasto aqui é meio estranho. Porque ele pede uma coisa que é praticamente endgame. Pra fazer o upgrade do pasto. Que é um negócio que você pega no comecinho. Né? Então, pra mim não faz muito sentido, não. Esse usar a terra. Agora o impulso da terra, sim. Aí, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa... Refinaria elemental, né? Com o refino elemental. Então, o próximo agora... É... Mais importante pra mim. Depois o da terra, é o de vento. Tá? O último é o de fogo, tá? O último é o de água ou é o de fogo? Acho que é o de fogo o último. Então, o vento é esse aqui, ó. Esse aqui é o de vento. O templo de vento... Nem sei onde tá. Você precisa do vento aqui pra fazer os dirigíveis. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Tem alguma amarelinha aqui em volta? Pior que não tem, hein? É só lá do outro lado mesmo, ó. Não tem. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui. Será que vale a pena? Tá aqui. Vou fazer só o copo e cola aqui. Pra gente finalizar esse episódio. Passar essa área aqui da frente, né? Hum? Vou fazer só o copo e cola. Será que eu vou ter material pra copiar? Ei! Que sua besta! Ah, Marcelo. Comi a metade dos negócios ali, mano. Tem aqui também mais um pouquinho, mas... Ali vai ser o suficiente. Então vamos lá. Vamos fazer um copo e cola aqui. Coisa rápida. Finalizar. Pego isso aqui tudo. Tom, control, c. Vai custar 420 tábuas. Eu tô com 401, 402, 403. Eu vou esperar. Tá acumulando ainda a produção. Mas já dá pra pingolar aqui na posição correta aqui, ó. Vai ser mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, acho que pega tudo. A mina pega tudo aqui. Vou aguardar agora. 420. Nossa, mas vai material aqui nessa brincadeira, hein? Trilho vai por causa da mina. Nossa, muita coisa. Aí. Boa. Então aqui, mesmo esquema. Só não copiou. Aqui copiou tudo. Ah, porque eu tinha colocado somente... Não, pô. É pra colocar todas as pedras. Aí, ó. Ixi, bem na hora, hein? Liberou o santuário de terra. Liberou o livro mágico de proteção. E nova receita. Adicionar impulso da terra. Lembra que eu falei pra vocês aí, ó? É isso aqui, ó. Mais 2 de unidade de trabalho por segundo. É muita coisa, né? Muita coisa. Mais 2 de unidade de trabalho. Faz uma baita diferença. Só adicionar agora o impulso. Acho que no pasto também vai, né? É, no pasto também vai o impulso, ó. Como é que funciona isso aqui? Mesma coisa do cristal de mana. Eu adiciono o impulso de terra. Aqui. Tá? Construo aqui o templo. Então vem aqui. Aqui, ó. Santuário de terra. Construo aqui na área onde pega... De preferência, a fazenda e o... E assim, né? Pega a fazenda e o pasto, ó. Aqui. Coloquei ele. Tá lá embaixo. Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Olha a área que ele pega. Adiciono o impulso de terra também nessa fazenda aqui. Nossa, essa fazenda vai ser loucura agora. E aí puxo pra ele o cristal, né? Porque aqui, ó. Impulso da terra. Vai um cristal, só que ele devolve um cristal de novo. Né? Então, sem problema. Ó. Impulso. Trago o cristal pra cá agora com tubulação de mana. Aqui. Tubulação de mana. Levo o cristal pra... Aí na mana aí. Tá aqui. E faço o loopzinho de cristal aqui dentro depois. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Tem que colocar o carregador, tá? Não esquece. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho